Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre qual seria a idade do seu gato se seu gato fosse humano. Fica com a gente para conferir. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário e fala para mim aqui nos comentários quantos anos o seu gato tem. Também joga aqui o que a gente quer saber e a gente vai converter essa idade em idade humana para você saber qual é a idade do seu gato. E a gente sabe que hoje com a voz da medicina veterinária, a voz da medicina humana, também do conhecimento que vocês têm sobre os animais de estimação, eles estão sendo cada vez mais bem cuidados e isso é maravilhoso e consequência desse cuidado, da preocupação, eles vivem mais. E é uma curiosidade pertinente essa nossa, a gente sempre quer saber quantos anos o gato teria se ele fosse humano, já que a gente sabe que os animais vivem menos que a gente e consequência disso eles envelhecem mais rapidamente também. E esse cálculo, além de curioso, ele ajuda também a gente a ter noção se o nosso gato está filhote, adulto ou idoso. E isso é importante para a gente redobrar a atenção, caso ele seja um idoso, por exemplo. Porque aí a gente teria que fazer um check-up regular para a gente detectar alguma doença que ataca esses gatinhos idosos de modo mais precoce, aumentar a longevidade deles. E você vai aprender a calcular isso hoje e na prática para descobrir a idade do seu gato. Então já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que aqui tem informação valiosa toda semana. Vamos lá, idade de gato versus idade de humano. O primeiro ano leva o gato à final da adolescência e o segundo ano leva o gato à fase adulta. Como você faz esse cálculo? No primeiro ano do gato, ele tem 12 anos. No segundo ano do gato, ele já é adulto, então ele tem 24 anos. A partir daí, você pode começar a contar de 4 em 4 anos. Então, um ano humano equivale a 4 anos dos gatos. Vamos exemplificar melhor. Um gato filhote, por exemplo. Quando ele tem um mês de vida, é como se fosse um neném de um ano. Entre o segundo e o quarto mês de vida, é como se fosse um neném de 2 a 3 anos. Aos 6 meses, ele teria uns 6 anos, mais ou menos. Quando completar 1 ano, ele teria 12 anos, que ainda é considerado filhote. E assim por diante, até ele completar 2 anos, que é a fase final do filhote. Quando ele completar 2 anos, ele já tem 24 anos e já passa a ser adulto. E é nessa fase, quando o gato é filhote, que a gente tem que iniciar a vacinação e também a verificação dele, fazendo o protocolo indicado pelo veterinário. E outra dica importante, tem que dar ração de filhote nessa fase. Fora que essa fase é a mais lindinha, fala sério. Seu gato ali, pequenininho, peludinho, todo fofinho, todo mundo adora. Então, nessa fase, eles são irresistíveis e todo mundo quer adotar. Como a gente falou do filhote, agora a gente vai falar dos adultos. Então, essa fase do gato filhote, inclui o gato filhote até ele adolescente. E no inicinho da fase adulto. A partir de 2 anos, já é adulto. E é o que a gente vai discutir agora. Então, a partir dos 2 anos de vida, o gato já é adulto. Então, ele é como se ele tivesse 24 anos humanos. E a partir dessa idade, a cada 1 ano dele, você pode aumentar 4 anos humanos. Por exemplo, 2 anos equivale a 24 anos humanos. O gato com 3 anos, 28 anos humanos. O gato com 4 anos, 32 anos humanos. E assim por diante, até ele entrar na fase idosa. E o gato é adulto até os 11 anos de idade. Então, só um exemplo para vocês fixarem a conta. Vamos supor que seu gato tem 10 anos. Nos 2 primeiros anos, como a gente falou, ele tem 24 anos. Então, você pega 10 anos dele, menos os 2 primeiros anos. O que dá 8. A gente não falou que a cada ano, a partir de 2 anos de idade, equivale a 4 anos humanos? Então, o que você faz? 8 vezes 4 é igual a 32. Esses 8 anos equivalem a 32. E a conta passada até os 2 anos equivale a 24. Então, 24 mais 32, somando dá 56. Então, seu gato de 10 anos teria 56 anos, se ele fosse um ser humano. E nessa fase, você tem que continuar com a vilifugação, com a vacinação. Manter uma dieta de qualidade para animal adulto. E também fazer check-up periódico, para manter a saúde e a atividade do seu pet. Agora, vamos falar dos velhinhos, os gatos idosos. Então, o seu gato, ele é idoso a partir de 11 anos. E é nessa fase que ele fica mais quietinho, o pelo fica mais branco, ele perde um pouquinho da musculatura. Então, isso é normal para a idade. Mas se for em excesso, pode significar doença. Aí a gente tem que ficar, ó, anteninha ligada. E é mais que essencial nessa fase, a gente redobrar a atenção com a saúde. Então, realmente fazer check-up periódico, para sempre manter a saúde dele em dia. E o seu gato é idoso, como a gente falou, com 11 ou mais anos. E o cálculo é o mesmo que a gente fez com aquele exemplo do gato de 10 anos. Beleza, pessoal? Vocês viram que é simples calcular a idade do gato. O que você tem que ter em mente? Nos dois primeiros anos, o gato envelhece mais rapidamente. Até o segundo ano, ele envelhece como se fosse 12 anos humanos. Já a partir daí, a cada ano, são 4 anos humanos. Sabendo disso, você consegue calcular qualquer idade para gato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E compartilha para o pessoal saber calcular a idade do gato também. Que além de curioso, como eu falei, é uma informação importante para a gente redobrar a atenção, principalmente com a saúde deles. Então, um forte abraço para todo mundo e tchau!